Hoje estamos aqui porque vocês pediram o quê? Um Eu Nunca com famosos! E eu trouxe a minha super amiga, Fernanda de Freitas, maravilhosa, musa, bailarina, atriz, atora, atriz, ex-garota do dia com a senhora do Orozco. Quer dizer, é uma pessoa intensa, uma pessoa que vai dar comédia ao drama ao vômito. Quem já viu o vídeo da Fernanda que já sabe do que eu tô falando. E hoje vamos fazer o nosso primeiro Eu Nunca do canal. Então já se inscreve, deixa o seu joinha, se inscreve nesse canal, gente, se você não se inscreveu, pelo amor de Deus. Já deixa aqui no comentário, por exemplo, perguntas do próximo Eu Nunca, que vocês querem ter. Fica com a gente até o final. Vai! Vai, Cia! Vai, Cia! Cia, né? Ai, meu Deus. Eu Nunca mandei mensagem errada. Ih! Toda hora! Não, eu encaminho coisas pras pessoas. Tipo, outro dia eu encaminhei pra um amigo uma receita médica pra farmá... Bem... Louca. Eu sou essa pessoa, gente. Se chegar de repente uma coisa nada, veio no seu WhatsApp. Olha só, mas é pra comer só na hora do... assim, não é pra ficar comendo a pitoca durante o programa. É que... entendi. É com a mim mesmo. Eu nunca me apaixonei por alguém na internet. Eu nunca mandei indireta nas redes sociais. Mas já parei com isso. É... Depende, acho que é uma coisa que vai e volta. Eu nunca tive uma experiência paranormal. Espiritual, pode ser? Espiritual. Tivemos. Eu não. Eu nunca fiquei com um estranho. Eu nunca olhei o celular de alguém sem permissão. Nossa, a reputação... Eu nunca olhei o armário do banheiro de um amigo. Não me lembro de ter feito isso. Agora eu vou passar a olhar. Pra pegar uma blusinha emprestada, eu dividi quarto, eu dividi apartamento. Ah, tá, sim. Mas tipo, eu vou no banheiro na casa de alguém e abro pra ver o que que tem. Não foi essa a pergunta. Foi. É. Você já abriu um armário de um amigo seu sem ele saber? Ah, então... Já. Pegava blusa emprestada pra sair, né, Lu? Eu nunca cheirei minha roupa íntima pra saber se tá limpo ou não. Não, eu já cheirei. É sim ou não? Sim. Sim. Quando é sim, a gente come. Ah, quem não tem curiosidade de dar aquela cheiradinha, né, gente? Vamos combinar. Pra ver se tá tudo bem. É uma questão de higiene até. Ou até, né, sei lá, daquele cheirinho. Lembra aquele técnico da Alemanha? Sai cheirando tudo, enfia o dedo lá, mete lá, né? Eu nunca deve ter um post em rede social. Porque, tipo, se arrependem vários. Eu nunca fiz fotos pelado. Passa por ar picante. Aqui, ó. Eu nunca fiquei beijando meu melhor amigo. Ai, meu. Eu nunca vi alguém dançando e me excitei. A bailarina. Eu nunca chamei o nome errado durante o sexo. Não, já chamei em outros, mas na hora da situação, acho que se alguém se manifestar... Deixa o comentário aqui embaixo. Não, deixa não. Amém de Deus. Eu nunca tive sexo com alguém com o dobro da minha idade. Ah, não. Nunca fui boa de matemática. 4 mais 4. 5. Fala ligeiro. 5. Acertou. Eu nunca usei um objeto comum como brinquedo sexual e coloquei de volta. Eu nunca transei na praia. Mas, gente, praia é uma coisa que... Diz que Adão e Eva também. Paraíso é o que? Uma praia, né? Praia. A gente já tem esse exemplo desde... Não é? Eu nunca fiquei com o ex de um amigo. Nunca. Nunca. Não passei por isso. Eu nunca fiquei com alguém nessa roda. Nessa roda? Ah! Você ficou com alguém na guia? Ah! Não! Louca! Aquela assim... Foi quando? Quando mesmo? Eu nunca transei no primeiro encontro. Nesse clima de pipoca quase acabando eu vou fazer uma pergunta, tá? Pra gente aqui. Ah, não. Eu vou comer. Eu nunca fiquei com alguém do meu trabalho. Você? Eu nunca me apaixonei por alguém no primeiro encontro. Eu me encantei. É? Você ficou bem? Ó, eu não tô lembrando, mas certamente. A gente é assim, né? É, a gente se encanta e desencanta também, né? É. Tem também, mas... Eu já fui pro primeiro encontro, tipo... Assim, quase achando que eu tava amando a pessoa. Mas às vezes a gente se decepciona, né? Muito. Até em relação à química, né? Às vezes no beijo você já sente. Às vezes um beijo você fala... Uou! E às vezes no beijo você fala... Eu nunca vi um orgasmo estranho. De quem? Foi parceiro em barulho. Não. Não. Não, tem... Tem... Tem jeitos e jeitos, né? Tem os que são mais expansivos, né? Mas tem... Que você nem... É... Oi? Tava aqui? Não, mas nada assim de... Não! Esse vídeo é proibidão, né? Esse vídeo é proibidão, né? É proibido. Então... Então... Com a boca cheia, porque... Como é que ficou nossa reputação depois desse vídeo? A gente não vai saber, né? Minha carreira acabou agora aqui. Nicolas, pelo amor de Deus, nunca poderá ter acesso a esse vídeo. Não manda pra ele, tá? Nem você, tá assim. Gente, deixa seu comentário. Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. A gente tá um pouco aqui constrangida. Claro. Mas deixa o seu joinha. Tá estampado na nossa cara, né? O constrangimento, olha. Mas enfim... Quem fez essas perguntas foi o Rodrigo Cirna. A gente não tem... A gente não tem nada a ver com isso. A gente tava aqui fazendo um programa totalmente assim, ó... Limpo. Exatamente. Infantil. Entendeu? Infantil. Sim. Enxuxa. Ué. E vocês pediram no Instagram. Então... Eu só segui ordens dos seguidores. Sim. Vamos parar, né? Bata uma vinheta, uma coisa de perdão. Uma coisa... Sei lá. Agora resolve. É, alguma coisa que de repente limpa um pouco a nossa imagem. Beijo. A gente já é bem legal, tá? Beijos. A gente é legal, né? Não, a gente falou tudo isso, mas a gente é legal. Por favor. Tchau, tchau. Tchau.